Olá galera da Pedica está na área, terceiro vídeo do deck de herói do elemento Nesse vídeo aqui de hoje eu vou ensinar pra vocês aí como é que roda aí os monstros fusão Beleza? Então vamos lá, pra trazer o homem chamalado a gente é precisado aviar o herói do elemento Polimerização e uma mostrinha dessa aqui Lembrando galera que a gente tem outras cartas de fusão aí que pode fazer a invocação dos monstros de fusão banidos ou do cemitério Porém, vou mostrar pra vocês aí os monstros fusão, beleza? Então o homem chamalado quando destrói um monstro em posição de... perdão Quando essa carta destrói um monstro em batalha e envia para o cemitério Inflige dano ao seu oponente igual o ataque do monstro destruído ao cemitério Se você destruir um monstro aí de 2 mil, seu oponente perde 2 mil pontos de ataque E também galera, a gente pode substituir o aviário adicionando essa carta aqui, máscara do herói A gente manda o aviário do deck para o cemitério, caso tenha um herói elemental no campo E esse aqui, que é o prisma também, é a mesma coisa A gente apresenta ele, ele se torna o aviário e a gente faz a fusão novamente Então, vamos pra mais um monstrinho aí galera O outro monstro é esse aqui, o Widman O que a gente vai precisar? Vai precisar do aviário e esse monstrinho aqui Para fazer a fusão Deixa eu abaixar aqui um pouquinho Porém, como eu falei, a gente pode usar essa monstrinha aqui para substituir um dos dois Como eu tenho os dois E a gente pode usar o efeito também do prisma para fazer a invocação dele Vamos para o efeito dele então? Vamos lá Não pode ser especial, somos de nenhuma outra forma Você pode descartar um cartão para atingir um spell trap no campo Destrua o alvo Monstro muito bom Vamos lá para o outro monstrinho também Muito bom Deixa eu só mostrar o efeito dele rapidinho para vocês Quando esse cartão atacar o monstro em posição de defesa E infletir dano de batalha ao oponente Você pode descartar um cartão para atacar o monstro em posição de ataque que seu oponente controla Destrua esse alvo É um efeito muito bom Então, para fazer a invocação dele a gente vai precisar da polimerização O sparkman E o lâmina afiada Lembrando também que a gente pode usar essa mostrinha aqui para substituir as matérias fusão Vamos lá, mais um O gigante trovão A gente precisa dele, do homem argila Como eu não tenho o homem argila, galera Para fazer ele a gente vai ter que precisar dessa mostrinha aqui A todo custo Então A fusão está completa Esses três mostrinhas aqui O thunder gigante, não sei se é isso mesmo Uma vez por turno você pode descartar um cartão para atingir um monstro virado para cima do campo Com ataque original, melhor que o ataque desse cartão E destrua esse alvo Só lembrando que a melhor dos moços fusão não pode ser invocado por outras invocações Ok Esse aqui Shignin Flagman É um dos meus heróis favoritos Vou mostrar aí para vocês Para invocar ele a gente tem que ter O homem Deixa eu baixar aqui O homem chama lado E o Sparkman Porém, galera Eis aquela parte Olhem só Para invocar ele Esse aqui Ele precisa de quem? Vamos lá Precisa do Wigman E Sparkman Porém, se você tiver o Sparkman no campo E essa mostrinha aqui Você pode fundir os dois E vai trazer esse mostrinha aqui O efeito dele é o seguinte É um dos melhores Vamos lá Para cada monstro herói do elemento no cemitério Ele ganha 200 pontos Este cartão ganha 300 pontos de ataque Isso mesmo Para cada herói elemental no cemitério Quando você caiu destruindo um monstro em batalha E enviar para o cemitério O mesmo efeito desse aqui O oponente ganha e perde o mesmo ponto de ataque do monstro destruído Vamos lá para outro monstro herói do elemental Conhecido Esse aqui Este cartão pode atacar cada moço que seu oponente controla Um ataque em cada moço por fase de batalha O bladed Cadê ele? O lâmina afiada Esse aqui E a polimerização Porém A gente pode fazer aquela mesma coisa Substituir um dos dois E botar a fusão matéria Beleza? Essa carta aqui Muita gente gosta de usar o monstro fusão matéria Não só ela ou outras Três de cada Mas o herói do elemento Acho que não precisa você usar mais de uma cópia dessa aqui não Não compensa muito não Vamos lá para outro herói do elemento aí conhecido Falta mais um Que é o Tempestade Tempestade precisa de três monstros E a gente vai botar ele agora Olhem só A gente vai precisar do homem aviário O Sparkman Vamos lá O Sparkman E o homem bolha E claro Da Polimerization E mais uma vez A gente pode substituir Uma das fusão matéria Por essa mostrinha aqui Então vamos para o efeito Dele Vamos lá Deve ser sumão Sumo Não pode ser especial sumo de outra forma Você pode enviar um cartão Que você controla para o cemitério Para atingir um monstro que você controla Enquanto essa carta está virada para cima do campo Esse monstro não pode ser destruído Em batalha Um efeito muito bom Agora galera Vou para os monstrinhos aí Que muita gente não conhece Vamos lá então Esse aqui O Nova Master A gente vai precisar de um herói elemental Um herói elemental qualquer E um monstro fire Não vou mostrar para vocês aqui As cartas que ele precisa Beleza? Só vou mostrar para vocês aí Rapidamente Para a galera conhecer Quando ele destrói um monstro em batalha Você compra um cartão Ele precisa de um monstro hero E um monstro fire Monstro muito bom O Gaia Um dos meus favoritos aí Você precisa de um herói elemental E um herói E um monstro terra Perdão Não precisa de um herói elemental terra Só precisa de um herói elemental E um monstro terra Esse monstro ganha metade do ataque De um monstro em campo E vai para a soma de ataque dele É um efeito muito top também Outro monstro aqui É o... Esse aqui O... Não sei o nome dele Shining Acho que é isso mesmo Você vai precisar de um herói elemental E um monstro light Para fazer a invocação especial dele O efeito dele é o seguinte Esse cart ganha 300 pontos de ataque Para cada um dos seus monstros banidos Com esse cartão enviado do campo para o cemitério Você pode alvejar até dois monstros De herói elemental banidos E adicione esses alvos a sua mão É um monstro muito bom também Vale a pena você ter Outro monstro top Absolut zero Já aqui você precisa de um herói elemental Mais um monstro tipo água Ele obtém 500 pontos de ataque Por cada monstro tipo água no campo Exceto ele Se esse cartão deixar o campo Destrua todos os monstros que seu oponente controla Então o efeito dele é um efeito muito top Se você tem aqui os dois monstros em campo O... Oceano E o Homem Bolha Ele ganha 300 pontos de ataque Dá para 3.100 É um monstro top também O elemental hero Escuridão Como eu falei A gente precisa de um monstro escuridão Para fazer a evocação dele Eu tenho o Necro Sombra É o único monstro trevas que eu tenho Então o efeito dele é o seguinte Por cada monstro Por cada monstro Elemental hero no cemitério Ele ganha 100 pontos de ataque Não é um efeito muito bom Mas também é divertido você trazer ele Já estou acabando em os monstros fusão Outro monstro aqui bom É o Corey galera Monstro top Você precisa de 3 monstros Elemental hero Para invocar ele O efeito dele galera É muito grande aqui Vou ler para vocês aí Deve ser invocado por invocação de fusão Não pode ser invocado de outra forma Uma vez por tudo Quando essa carta é designada Com ataque Você pode dobrar o ataque dela Dessa carta Até o final Do passo de dano No final da fase de batalha Se essa carta atacou Foi atacada Você pode Designar um monstro no campo Destrua Quando essa carta é destruída Tanto por batalha O efeito Você pode Selecionar um monstro fusão Elemental hero de nível 8 Ou menos Do cemitério Invoque especialmente Ignorando Suas condições de invocação É muito top O efeito dele Um pouco pesadinho Mas é bom também Eu gosto dele O elemental Terra firma Voltando aí Aos monstros Que precisa de duas Duas opções Vou mostrar pra vocês aqui Rapidamente É só procurar aqui O oceano E o lenhador A gente precisa do oceano E do lenhador Pra trazer ele O disman Porém Aquele velho macete A gente pode substituir Ele por essa aqui Ou fazer o efeito Da máscara do herói Ou então Trazer também O nosso prisma Se tiver em campo O efeito dele também Vale muito Vamos lá Os monstros fusão aqui Galera Já finalizou Vou finalizar com esse aqui Eu já expliquei ele no segundo vídeo Vou explicar novamente Você precisa de três monstros O Hiro pra invocar Quando ele é invocado Seu ataque dobra Pra cinco mil Dobra e dobra Ou seja Tem dois mil e quinhentos Lá pra cinco mil Você pode fazer até três ataques E ele não pode atacar Diretamente Beleza? Então As duas principais cartas Pra agilizar A fusão Galera Essas duas aqui É o prisma E o máscara Do herói As duas principais cartas Pra fazer invocação Fusão É essa aqui Claro que você vai precisar De uma polimerização Mas esses dois aqui Ele vai ajudar você Fazer uma invocação aí Que você não tenha Os monstros na mão Então São as principais cartas aí Do deck Beleza? Então galera Quem gostou do vídeo aí Deixa seu like O vídeo ficou um pouquinho grande Se a galera não entendeu Eu posso trazer outro vídeo aí Pra galera Beleza? Então galera Até a próxima Valeu Quem gostou do vídeo Quem assistiu os três vídeos aí Tamo junto Até a próxima Tchau E fui Tchau